De Campos Ei Pela cruz da voz Esse aí é o LP O Rádio Brava no Youtube E de saber em rei da Fusarca Pernia Mais uma vez Que és um fã mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu O risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu De novo no banco do carona Agora eu tô e não paro mais Na onda que eu tô e eu não paro mais Gente, tô doido, eu não paro mais O ódio que eu tô e eu não paro mais Você tá firma, trapa em cima Você tá firma, trapa em cima Eu me apaixonei Saudade de que na calama Mais uma vez Que és um fã mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu O risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu De novo no banco do carona Mais uma vez Que és um fã mais forte que eu No baile da FM No baile da FM Tudo aconteceu O risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu De novo no banco do carona Agora eu tô e não paro mais Na onda que eu tô e eu não paro mais Gente, tô doido, eu não paro mais O ódio que eu tô e eu não paro mais Você tá firma, trapa em cima Você tá firma, trapa em cima Eu me apaixonei Saudade de que na calama Mais uma vez Que és um fã mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu O risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu De novo no banco do carona Tchau, tchau Tchau, tchau